Música Já vai sair esse pedido aqui vamos prestar nossa homenagem agora ao saboso Ayrton, que como disse Beto Frizo, foi uma inspiração pra nós da nova geração, todos, do baile com o Baile Zito Gurizada Ayrton, que como disse o baile com o Baile Zito uma vez fui na cidade na maldita perdição aí essa gente trabalhadeira do Rio Grande ali temos dois exemplares de gringos natos e trabalhadores Guilherme Bota e Lucas Lunardi Frizo não é inverno é verão olha como vai combinar com a camiseta ninguém vai ver mas vocês vão aqui ó ninguém vai ver só o pessoal do YouTube não já era agora só o pessoal do YouTube meu Deus do céu o Simpson não e aqui ó imagina aqui ó é o vlog vlog deu uma zebra aqui na garrafa térmica agora o Renato vai aplicar as técnicas exemplar ela exemplar ela aí vamos ver se vai ou não vai terminar de quebrar eu acho atenção como diz é assim mesmo dá o veredito se é o folio furado se é o folio furado dá pro Gabriel que ele conserta a gaita é as ali ó já 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 sei o que que é já sabe sujeira tá chujo não tá cheio d'água aqui dentro técnica minúcia tem diferença de tu encher o mate devagarinho e tu encher o mate com pressão eu não peguei a explicação a explicação e Mola depois tu assiste lá e aí tu acompanha agora agora é um tutorial com quem sabe de mata é Mola como é que você faz no mate? com qual? com erva bota erva bota um pouquinho de arte bota bomba e chupa isso aí aí ó vou terminar por aqui que não tem mais o que falar não tem mais o que falar hoje é quem esteia é o penúltimo dia no último dia amanhã ainda vamos a São Pedro do Sul amanhã tem São Pedro do Sul um almoço falando que tu veio pra coatear que não tá dando pra filmar muita coisa semana esse vai ficar meio cotope mas tá corrida a coisa graças a Deus graças a Deus tem um motivo pra tá correndo né tá beleza? daqui a pouco tem uma sininha do baile aí vamos meter o que você não vai pra cá e para o meu isso aonde eu moro muito obrigado muito obrigado eu te agradeço obrigado Beto Frizo nove anos da minha vida eu passei aqui aprendi muita coisa sofrendo não sofrendo tudo é história tudo é coisa boa que fica obrigado Beto Frizo pela oportunidade de eu poder abrilhantar os palcos com os mateadores há nove anos aprendi muita coisa e muita coisa disso que eu sou hoje eu devo atirar com decoração até a barriguinha até a barriguinha tu ganhou até a barriguinha valeu Beto Frizo ui tem que um pouquinho tem uma zozota surpresa aqui tá que se irá acampelado que um monte de ureça voa e mistura o calcada quando rompe será dado a que tu salida da tua vida eu te aburrei o relixo de tu maria em paz mas a la cura vai cantando em tu casa o futuro todo sonro e se aburrei que o relixo foi tu cordilho porque a la noite me parece muito duro e já te aburrei para te cantar tu acas o ál van conventional já usou isso o vi vamos ter a o o o o Porém, o missioneiro, eu quero ouvir agora Tomar aqui é mais ou menos assim Agora um toque mais do centro Paraíso, né? Santa Maria Vamos ouvir Vamos ajudar, Gurizada Mas que coisa linda, gente, então, é? Que festa bonita, gente Obrigado pela oportunidade Eu quero abraçar os seus amigos nessa patronagem Parabenizar pelo evento Também os colegas aqui nos batizadores Obrigado, Gurizada Me digam que vocês têm passado Porque é tão bem que a gente... Eu vim sendo verde aqui, a outra linda Estarindo, como se fizeram na Itália Italiana? E das antiga, da madeira boa ainda Do tempo que tinha que cortar a mão do céu Não tem cada lado, porque um só tem um por cima Um abraço para dar um boleto Um abraço, Gurizada Obrigado, Betão Obrigado, Betão Obrigado, Betão Prazer sempre poder receber um amigo Que deixou a sua característica aí nos batizadores O parente está seguindo com o projeto solo Ela tomou as coisas, se normaliza e volta Estará aí com o parente do grupo Marca Todo Que desejamos sorte a esse irmão A esse amigo Que tenha êxito aí nessa caminhada Hoje a pegada vai ser aqui no Itacoatiá CTG Em São Pedro do Sul Lá está ele Vamos se botar ali que o almoço Daqui a pouquinho Vai ter que ir Com cascord já Estou emocionado com uma atitude dessa Porque, vocês sabem aí, as dificuldades Mas ele tem uma cabeça, é inteligentíssimo E eu tenho certeza que ele vai declarar uma música comigo aqui Capricha aí, Jeff, vamos ver se a gente consegue pegar a voz aqui do Miguel Sim, que eu acendei a minha mão Lá para as bandas de capé Manda a voz Eu ia caminhar Mas, sim, ia me levantar com a voz aqui Obrigado por vir, desejando os mateadores Teus ídolos E eu sei que tu canta todas as músicas Que tu faz a tua terapia Que a tua família está me contando Que tu tem que cantar uma música Que tu faz a ecoterapia Toda vez que você monta no cavalo Lá você tem que cantar uma música Que legal, tá bom? Parabéns pra ti Vai sair uma colchão de reino Ah, colchão de reino Vai sair uma colchão de reino Olá, pessoal, tudo bem? Como é que tá, rigorizado? Tô tudo com cara de cansado? Não! Olha, estamos aqui em São Pedro do Sul No Itacoatiá CTG Encerrando a nossa Semana Farropilha Desse ano de 2021 Uma semana farropilha um pouco atípica Mas, o que aconteceu? Pelo menos aconteceu E não ficamos que nem no outro ano No ano de 2020 Que não houve presencialmente Então, nossos agradecimentos A todos os amigos Que nos acompanharam Que estiveram nos shows Nos jantares Nos almoços Que nós tocamos durante essa semana E certamente O ano que vem Vamos estar juntos Para fazermos a Semana Farropilha Presencial e todo mundo Poder dançar Tá bom? Então, um abraço a cada um de vocês O nosso carinho E sigam Sigam os mateadores Aí nas nossas redes sociais Inscrevam-se Compartilhem as nossas postagens Nós ficamos muito agradecidos Um forte abraço That was so Kiae She's the other E aí Captiva